Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom, galera, hoje eu trago pra vocês como ter um guardião no seu MCP E isso mesmo galera, sério, como vocês vão fazer isso que é algo muito fera aí no seu jogo, né? E é um meio que player que vai te proteger, então ó, clica agora no gostei porque é muito importante, sério Pause esse vídeo, deixa o seu like porque vai me ajudar demais E também se inscreva no canal se ainda não for inscrito pra não perder nenhum vídeo novo E bom, como vocês vão utilizar isso sem mods aí no seu jogo? Bom, pra isso vocês vão precisar de 3 comandos, pessoal, e também de um command block, né? Também de 3 command blocks, fala a verdade também Então ó, pra vocês conseguirem um é bem simples, é só digitar no chat Barra give espaço, arroba p espaço, command underline, block Depois disso vocês vão pegar e dar um próximo e vocês vão receber o bloco de comando Depois disso que vocês vão fazer, pessoal, é importante também vocês conseguirem aqui, ó Um portal do fim, então ó, deixa eu achar Boa, e também o spawn do lobo Cadê o spawn do lobo? Beleza, eu acho que tá aqui, ó Pera aí, boa, achei E agora também o osso, galera Agora vocês vão colocar o portal do fim aqui E colocar o lobo Daí vocês vão domar ele Eu prefiro o lobo maior, velho, então eu vou ter que tirar esse filhotinho daqui Agora vamos colocar outro E boa, galera, agora vamos domar ele E tranquilo, agora eu vou ter que matar esse filhote Senão ele vai dar problema aqui no tutorial Bom, agora já está de boa, né Agora com o nosso lobo domado Lembrando que ele tem que estar de pé, né Você não pode deixar ele sentado, tem que estar totalmente de pé O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e colocar um command block no chão E nesse command block, o que vocês vão colocar? É só vocês abrirem ele, né E vocês vão colocar em entrada de comando Esse comando aqui Effect espaço Arroba p, abre conchetes Tip igual Wolf, fecha conchetes Espaço invisibilite, pessoal Daí vocês vão deixar desse jeito Vão aqui, ó Em tipo de bloqueio para repetição E a quem precisa de redstone Vocês vão trocar para sempre ativo Daí o seu lobo já vai estar invisível Como vocês podem ver Meu lobo está aqui totalmente invisível Depois o que vocês vão fazer? Vão colocar outro command block E nesse outro vocês vão colocar outro comando, né Para isso vocês vão abri-lo E aqui em entrada de comando vocês vão colocar TP espaço Arroba e, abre conchetes Tip igual a husk, fecha conchetes Espaço Arroba e, abre conchetes Tip igual a wolf, fecha conchetes Isso aqui serve para tipo Está dando TP sempre O husk No lobo, galera Então para você ter certeza É só você pegar o spawn aí Da criatura Então, deixa eu procurar Eu acho que é esse spawn Boa Achei aqui agora É só eu tocar no chão Que ele é para ser teletransportado, né Só que para isso a gente tem que trocar também Para repetição E sempre ativo Daí vai funcionar, né galera E como eu coloquei dois husks Não vai funcionar muito bem Então, ó Deixa eu matar um Boa Agora sim E também para não ficar tão chato Essa mensagem no chat É bom vocês apertarem em esconder Daí não vai ter problema nenhum Vai ficar tipo Ali certinho Sem aparecer nada Aí para você, pessoal E agora vocês vão colocar No último comand block Esse comando aqui, galera Eu sei que o comando é um pouco grande Mas é só você anotar em uma folha Que já vai estar de boa, galera Daí você pode escrever No seu Minecraft Ou mesmo ter um teclado Que copia, né galera Daí vocês podem também fazer isso Mas ó Depois de terem colocado o comando Vocês vão ativar esse comando de bloco Com uma tocha Ou alavanca E o husk vai estar recebendo Essa espada de diamante Pois aqui está marcando, né Tipo, Diamond Sword Mas vocês podem também Trocar para tipo Se você não quer uma espada de diamante Vocês podem colocar aqui Por exemplo Iron Sword Daí basicamente O zumbi vai estar recebendo Uma espada de ferro Mas para isso a gente vai ter que Desativar o comando de bloco E ativar novamente Ó Ele acabou de receber aqui Uma espada de ferro Como vocês podem ver Depois disso O que vocês vão fazer Vocês podem tipo Já apagar esse comando Ou mesmo tirar o comando de bloco E colocá-lo novamente Que vai ficar até Mais fácil E vocês vão colocar Esse comando aqui No novo comando de bloco Né galera Como vocês podem ver Modificou aqui a parte do final Ao invés de slot O Eapon Ficou slot .armor.head Espaço 1 Espaço School Espaço 1 Espaço 3 Então vai ficar basicamente Desse jeito Daí vocês podem Já ativar E o zumbi vai estar recebendo Aqui a cabeça Do Steve Como vocês podem ver Ele já está parecendo Um pouco mais Um guardião Agora vocês podem pegar Um ejetor E também pegar Uma armadura Galera Então vamos pegar aqui Pode ser tipo Armadura de couro Ou mesmo Armadura de ferro Assim o que você preferir Eu prefiro que tipo Seja armadura de diamante E tal Mas se você quiser fazer também Como decoração Vocês podem colocar aqui Uma armadura de couro Tingida Então tipo A gente pode pegar aqui Por exemplo Um caldeirão Agora também pegar A água E um corante Eu vou pegar o corante azul Só pra ficar fera Velho Porque também é a cor Da minha skin Então agora vamos colocar aqui Beleza E vamos tingir Nossa armadura completa Não precisa Do capacete Mas mesmo assim Eu peguei o capacete Mas ok Agora o que vocês vão fazer Vocês vão colocar O peitoral Aqui dentro desse ejetor Que está do lado Do husk E vocês vão ativar Ele vai receber O peitoral Depois vocês vão colocar A calça Vão ativar Depois vão colocar A botinha E vão também Ativar aqui E olha Agora como está O nosso guardião Galera Olha isso Que fera Muito show de bola Eu curti pra caramba E olha Agora ele já está funcionando Como vocês podem ver Eita preula Caraca Ele já vai pra ataque Ele está preula Galera Ele está dando Como que é mesmo O mall walker Se não me engano Olha isso galera Caraca Que fera Mas beleza Agora vamos fazer aqui Nosso guardião Atacar mob Então vamos pegar aqui Sei lá Um villager Vamos colocar o villager E beleza Caraca Nossa eu achei que ele já ia atacar Mas agora vamos bater No villager E olha o que ele vai fazer Automaticamente ele vai sair Correndo que nem doido Pra matar o villager Pera Deixa eu bater pra ele saber Ó ele já está indo Ele está indo meio lerdo Só que agora ele está indo Agora ele está indo até de costas Galera E ó Ele perdeu agora Um pouco do foco Ah não Ele está indo certo galera Caraca Ó eu vou bater pra ele saber Certo o que é esse villager Vamos lá Beleza Que o villager Está fugindo bastante Hein velho Olha lá Velho O villager está dando uma fuga Muito Tipo assim Rápido velho Na moral Eita preula Agora já era Agora já era Eita preula Matou o villager Bom agora vamos colocar outro mob Vamos colocar sei lá Uma vaca E vamos bater aqui na vaca Ó bate Pera aí Acabei de bater na vaca E ó Ele já está correndo até a vaca Ele vai basicamente matar a vaca Como vocês podem ver galera Então sério É um guardião muito fera Que funciona Aí no seu jogo Eu só queria testar mais uma coisa É o que acontece Se a gente atacar Uma poção de invisibilidade Já nele que está invisível Vamos ver o que vai acontecer Pessoal Então ó Beleza Peguei a poção E agora vamos arremessar E olha ele fica sem os braços Galera Se você também quiser né Ele sem os braços Para não ficar os braços da cor do husky Vocês podem fazer isso galera E olha isso que fera É algo muito show de bola Para o seu jogo né Mas bom Esse aqui foi o vídeo pessoal Espero que vocês tenham gostado De como fazer Um guardião da MCPE Então Se você gostou Deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E me siga Lá no Twitter Mas é isso galera Até Mais Peace Tchau 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 Tchau